Bate Papo. Estamos recebendo Moisés Eli aqui na bancada do Panorama, o presidente do Cicred, Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Adilson Metz, pra falar sobre a distribuição do resultado aos associados do Cicred. Presidente, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés. Bom dia. Satisfação nossa poder estar aqui de uma certa forma, prestando contas aos nossos associados. O que é a distribuição de lucros, presidente? Moisés, assim, uma cooperativa de crédito, ela é diferente de outra empresa. Numa cooperativa de crédito, você não é cliente, sim, você é dono. E como dono, você faz parte da gestão, através do processo assemblear, através dos encontros nos núcleos, e também você participa da distribuição de parte do resultado. E aí, hoje, então, um dia especial, onde está acontecendo a distribuição de sobras. Mas, pra chegar exatamente na distribuição de sobras, cabe aqui nós colocarmos alguns números, né? O nosso processo assemblear foi fechado no dia primeiro de março, no dia de aniversário da nossa cooperativa, que foi fundada no primeiro de março de 1906. A nossa cooperativa teve, no ano passado, um resultado positivo de setenta e quatro milhões de reais. Primeiro passo, em dezembro, foi creditado o juro ao capital. Aquela cota capital que nós, associados, temos na cooperativa. E aí, depende do tempo de associado, depende de quanto capital eu coloquei, de quanto em distribuição de sobras eu já tive em conta capital. Como a conta capital é um patrimônio do associado, nós o corrigimos pela variação da taxa selic no período, ou seja, nos últimos doze meses. E aí, a cota capital dos nossos associados, que hoje está na casa de sessenta e um milhões, foi corrigido em cinco milhões e novecentos mil reais, no dia doze de dezembro. Então, correção da cota capital. Aí alguém pede, mas quando eu vou poder tirar essa cota capital, esse meu patrimônio? Existem algumas regras no estatuto que você pode sacar o seu capital. Um, pessoa física, sessenta e cinco anos de idade, no mínimo, dez de associado, pode sacar parte. PJ, no mínimo, vinte anos de associado, ou se for deixar de ser sócio da cooperativa, você tem o direito de receber o seu capital. Assim como também em caso de doença grave. Então, é um patrimônio que nós temos. E a gente fala que é importante o associado ter o seu patrimônio, sua cota capital na cooperativa, de uma certa forma, é uma previdência privada a longo prazo que ele tem dentro da cooperativa. Então, doze de dezembro distribuição, correção do juro. Agora nós estamos fazendo hoje, alguns ou muitos já receberam, outros estão recebendo, porque os depósitos estão acontecendo desde hoje de manhã cedo, a distribuição das sobras, que é dezesseis milhões e setenta e cinco mil reais. A distribuição de sobras é conforme a gente movimentou com a cooperativa. Quem mais movimenta, mais tem direito na distribuição de sobras. Então, desses dezesseis milhões e setenta e cinco mil, dez oito milhões e oitocentos e sessenta mil está sendo creditado na conta corrente e três milhões duzentos e quinze mil na conta capital dos nossos associados. Como eu posso conferir isso? Simples. Você só entra no seu aplicativo, quem tem ele baixado, vai lá no item capital social, né? E tranquilo pode conferir. Ou se não na agência ou em qualquer momento que tirar um extrato. Então, assim, ó, é um momento a gente fica feliz, mais uma vez poder entregar na data do combinado esta distribuição de sobras que está acontecendo hoje. Esse valor, presidente, que o associado hoje vai conferir lá no aplicativo, no extrato, é dele. É dele. Ele faz o que quiser. É dele. Nós temos, assim, o costume, né? E já de muitos anos, vinte e cinco por cento do resultado é devolvido para os associados. Então, se nós fizermos uma conta simples, né? Esses dezesseis milhões, mais os praticamente seis milhões do jura capital, são vinte e dois milhões que foram distribuídos para os associados. Então, valores importantes e isto é a diferença e a vantagem de estar numa cooperativa. Então, estar numa cooperativa é para ter essa tranquilidade. E se vocês me permitem, eu sei que às vezes alguém pede, e se uma cooperativa dá problema? Como é que acontece? Eu também vou ter que ir lá puxar dinheiro e ajudar a pagar essa conta? Então, eu tenho feito algumas considerações. Uma cooperativa de crédito, vamos falar desse crédito. Primeiro, nós temos a Assembleia, nossos associados, temos um Conselho de Administração, que se riune todo mês, Conselho Fiscal, que todos os contabilistas canalizam as contas, temos uma Diretoria Executiva, temos uma Auditoria Interna e uma Auditoria Externa. Além disso, obviamente, a grande segurança, que as cooperativas de crédito são autorizadas a funcionar pelo Banco Central e também fiscalizadas por ele. Então, praticamente, diariamente, o Banco Central nos monitora. Aí, alguém poderia dizer, tá, mas e qual é a garantia? Alguns números. Hoje, a nossa cooperativa destina 68% do resultado para o fundo de reserva, que se em algum ano viesse a dar prejuízo, este fundo de reserva serve para sanar. Dos 74 milhões de resultados, então, do ano de 2022, 68% vai para o fundo. Então, hoje, este fundo de reserva, na nossa cooperativa, são 269 milhões. Então, a nossa cooperativa tem um fundo de 269 milhões, que, se algum ano tiver prejuízo, esse fundo serve para sanar. Indo além, no sistema se crede, as mais de 100 cooperativas são solidárias entre si. Não vai se deixar ter problema numa, as outras vão fazer o trabalho de não deixar acontecer isso. Para isso não acontecer, o que as cooperativas fazem? Se uma cooperativa vier a ter problema, para não as outras ter que puxar o dinheiro na hora para cobrir um possível problema, cada cooperativa contribui com um valor por mês para um fundo de solidez, que hoje também já está em 380 milhões. Então, se qualquer cooperativa do sistema se crede, vier a ter problema, temos esse fundo. E, além disso, temos o FGCOP, que dá uma garantia, tipo um seguro, também monitorado pelo Banco Central, que garante 250 mil reais por CPF ou por CNPJ. Então, muitas vezes, os outros, às vezes, dizem os bancos, não, o cooperativismo não têm garantias, tem que transferir para outro banco. Aí, eu sempre tenho dito, deixa eles colocarem o que a mais eles têm de garantias. Veja, no nosso caso, se crede. O fundo de reserva próprio, o fundo de reserva do sistema e o FGCOP, que é 250 milhões por CPF ou por CNPJ. Então, trabalhar numa cooperativa de crédito é seguro e é vantajoso, porque eu digo a cooperativa de crédito, ela é numa região, assim como o fermento no pão. Ele trabalha aqueles ingredientes que tem e gera crescimento. Assim que nós temos que continuar trabalhando. Presidente, eu quero saber, quantos associados tem a Regional de Cicredo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais? Qual é o volume do valor que vocês movimentaram no último ano? E vocês estão comemorando o ano de 2022? Nós tivemos um resultado muito importante, como eu falei, mais de 74 milhões em resultado positivo e a nossa cooperativa tem nos últimos 14, 15 meses, todo mês tido mil associados novos, né? Boa parte aqui no Sul e grande parte lá em Minas Gerais, onde nós já temos 16 agências aqui no Rio Grande do Sul e 10 agências em Minas Gerais. Dos mais de 77 mil associados, nós temos 61 mil aqui no Sul, os demais já são de Minas Gerais. O nosso caminhar, o nosso investimento continua. Esse ano nós ainda estaremos fazendo reforma e ampliação da nossa agência em Cruzeiro do Sul. Nós vamos inaugurar nossa agência na Benjamim, que está em obras e lá em Minas Gerais, mais duas agências, uma na cidade de São Joaquim de Bicas e a outra em Belo Vale, também município mineiro. Já está negociado uma agência em Ouro Preto, no bairro Bauxita e também está bastante adiantado o nosso centro administrativo, uma construção do centro administrativo de três mil metros quadrados no município de Conselheiro Lafayette. Ou seja, continuamos caminhando firme, passo a passo no crescimento. Falando então do do administrado, nossa cooperativa hoje administra na casa de quatro ponto cinco bilhões de reais, né? Temos tido um crescimento médio entre vinte e trinta por cento todo ano, né? Então são volumes expressivos, é um é um caminhar importante e a gente continua investindo muito forte em novidades. Nós temos a nossa agência tradicional, nós temos o Cicred Empresas, nós temos a agência Fisital, que está lá na Univates e mais uma novidade está vindo aí nos próximos meses, é um modelo diferente, é o Cicred Digital, chamamos de, a princípio provavelmente vai ser o Cicred Conecta e o objetivo é humanizar o digital. Você vai ter a conta digital, mas quando você interagir, em vez de ser uma máquina do outro lado, ter pessoa para conversar contigo. Então o que que acontece? Você vai fazer toda a operação digital sem interferência humana, mas no momento que você pedir informação, em vez de uma máquina, uma pessoa ter responder e realmente ser um atendimento personalizado. Então agora nós estamos, essa agência estará em breve saindo para um novo modelo, vai ser pioneiro de novo, né? Assim como a nossa agência itinerante em Minas é pioneira, vamos ter agência digital, mas não só digital, ela vai vir com o objetivo de humanizar o digital, não só a gente falar com máquinas. Se eu quero me atender só com a máquina legal, mas também o digital ter alguém, uma pessoa do outro lado para poder conversar, porque as máquinas não sentem. Às vezes eu tenho sentimentos que eu preciso compartilhar com a pessoa. Presidente, aproveitar a sua vinda aqui, quando a gente fala agora recentemente sobre associativismo, sobre cooperativas, obviamente permeia a pauta da Langiru. Então aproveitar essa oportunidade para a gente entender o quão diferentes são as duas propostas de cooperativa e se o associado do Cicred, que é associado a Langiru e o prefeito Elmar Schneider na semana passada, inclusive, quando mencionava possíveis investimentos de cooperados a Langiru, que podem ter um comprometimento de investimento, de dinheiro, de cooperativa de crédito, citava o Cicred. Se se sabe algum impacto desse associado da Langiru, que tem algum valor aí com o Cicred? Primeiro, a gente coloca, eu sou muito direto nas afirmações, né? Obviamente, se você me falar em valores e nomes, eu não posso falar. A nossa cooperativa, sim, tem negócios com a Langiru, mas nós temos uma gestão agressiva em expansão e bastante cautelosa, bastante conservadora em concessão de crédito. Ou seja, não se coloca muitos ovos no mesmo cesto. Então, nossa cooperativa em relação a Langiru valores, não há nenhuma situação que possa preocupar algum associado. Associados que podem ser impactados por possível problema, a gente fala igual nós fizemos na pandemia. Pode ser um problema, mas ele é diferente. Na pandemia também. Tem associada que há pouco precisa renegociar, tem associada que pode precisar de algum crédito e tem associada que às vezes precisa só ter a garantia se ele tiver dificuldade. Enfim, caso a caso será visto, né? Então, a questão é essa. E o que muito pessoal nos pergunta, né? E cooperativismo. Eu tenho colocado bem abertamente o seguinte. Um fato, ele não acontece em dois meses. É um, é uma sucessão de fatos que acontecem e talvez a gente só deu um acidente, mas o que que aconteceu nesse acidente? Tinha pneu careca ou estava um excesso de velocidade ou uma série de coisas que podem acontecer. Então, em relação a nossa cooperativa, nosso associado bem tranquilo, nós não teremos impacto. Agora, o associado que por acaso tiver qualquer dificuldade, né? Ele vai ter. E também vários me pediram e uns, quando você afirma, ficam uns criticam, outros elogiam, alguém me pede essa negociação agora, né? Infelizmente, a única saída, né? Porque se colocou numa situação que não tem como dar a volta sem venda de ativos. Então, alguém poderia dizer, tá, mas qual é a solução hoje? Eu não vejo outra solução a não ser a negociação. Infelizmente, de uma maneira triste. Quem sabe, imprensa, lideranças, associados, deveriam ter antes se mexido de cobrado, né? Mas é uma situação muito delicada e que, com certeza, vai ter que ter muita união pra sair disso. E aí, quando eu falei de fundo de reserva, quando eu falei de Banco Central, né? Eu vou continuar defendendo o seguinte. A cooperativa, sim, tem a sua autogestão, mas nós temos um órgão regulador que é o Banco Central. Agora, eu defendo todas as cooperativas, deveria ter algum órgão regulador e fiscalizador, que aí, sim, talvez se poderia evitar algumas situações que acontecem, né? Porque eu sempre tenho dito, tanto pro Conselho Fiscal como as auditorias, quanto mais chato vocês forem, mais tranquilo eu estou. E o Banco Central nos exigir monitoramento diário, eu vejo como uma situação importante. A gente trabalha mais tranquilo, sabendo que está tudo ok. Então, eu vejo que, e dizer pro associado, eu estive em várias reuniões nos últimos dias, e eu sempre tenho dito, associado, o lugar dele é na Assembleia, é acompanhar e votar. E aí, pessoal, eu tenho colocado um número. Na nossa cooperativa, de forma digital, foram mais de 18 mil associados que assistiram à Assembleia e votaram. Então, veja bem, se tivesse qualquer coisa errada, seriam mais de 18 mil associados que teriam visto e votado. Então, a recomendação, vamos continuar acreditando no cooperativismo, vamos fiscalizar de perto e vamos exigir prestação de contas. Eu, estando aqui hoje, e vocês me fazendo essas perguntas, é importante. Por quê? Nossa cooperativa teve uma sobra de 74 milhões. Se não tivesse tido qualquer outro resultado, eu deveria estar aqui falando da mesma forma. Então, é isso que a gente precisa colocar, fazer uma gestão inclusiva, participativa, ouvindo os associados e tendo uma equipe muito boa. Então, aquilo que você questiona, é triste, sim, mas não é por ser cooperativa. É questão de gestão. Então, é, infelizmente, essa situação. E que vários me pediram, eu, sem sombra de dúvidas, tenho colocado. Hoje, não vejo outra saída, a não ser vender, por causa da situação em que ela se colocou. Presidente, em relação ainda a Languiro, os negócios que foram feitos com a cooperativa, eles correm algum risco, eles estão sendo renegociados? A mesma coisa vale para quem é associado e buscou dinheiro no Cicred? Como é que está esse trâmite? Nós, até hoje, não temos nenhuma situação de inadimplência, nenhuma situação. Não tem renegociação. Nós, nós não, né? E tudo é o passo a passo, é o dia a dia, né? Que a gente precisa aguardar o que vai acontecer, né? Mas, com certeza, não é uma novela que termina em poucos capítulos, né? Nós vamos estar falando muito tempo ainda dessa situação, dessa problemática, né? Então, até porque nós não temos, assim, maiores problemas, nenhum até agora, mas se precisarmos conversar com algum associado sobre alguma situação, ela será tratada com toda tranquilidade. Muito bem. Tivemos a oportunidade de conversar com o presidente do Cicredo de Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, a Dilson Metz, que seja aí uma possibilidade de termos presidente também mais frequente aqui no Panorama, trazendo boas notícias, né? A distribuição do resultado aos associados, que hoje recebe lá a notificação no seu aplicativo, é, sem sombra de dúvidas, uma boa notícia. É, e a outra questão, assim, a gente sempre está à disposição, né? E uma questão que eu ouvi esses dias, inclusive, comentários em programas, sobre o problema dos bancos lá nos Estados Unidos, né? Alguém tinha dito, ah, mas isto vai vir aqui também. Às vezes as pessoas têm que cuidar um pouco, quando falam de um determinado assunto, primeiro entender muito bem do que que se trata. O que que aconteceu lá nos Estados Unidos? Acho que sim, cabe uma explicação. Lá não havia praticamente inflação e o juro era baixíssimo, né? Então, os bancos emprestavam dinheiro a juro fixo para dez, quinze, vinte anos. Quando começou a subir o juro e a inflação, o que que aconteceu? Eles começaram, passaram a ter que pagar mais pro dinheiro do que o quanto eles tinham emprestado ele. E aí começou a dar operação negativa. Vendo isso, o pessoal foi lá pra sacar o dinheiro. Aquele que tinha emprestado dinheiro pra dez, vinte anos, você não chega lá de maior, porque agora me devolve, porque de quem eu emprestei eu tenho que devolver. Aí faltou liquidez, né? E isso foi o problema. Então, pessoal, não é assim que um caso destes vai se repercutir no mundo todo. Mais uma vez, foi um problema de gestão. Eles estavam apoiados numa economia que o juro praticamente era zerado, a inflação não existia. E aí captavam dinheiro e emprestavam a juro fixo a longo prazo. Começou a subir o juro a inflação, aquele juro que eles passaram a pagar pra quem emprestava dinheiro tinha subido e não tinham como reprecificar o que tinha emprestado. Isto foi o descasamento. Então, pessoal, é uma questão assim, não quer dizer se em algum lugar tem um problema, vai estourar em tudo. Temos que entender muito bem o contexto do que aconteceu nesse sentido. Apenas isso e mais uma vez agradecer e sempre estar à disposição quando acharem necessário. Muito bem, muito obrigado. Presidente da Cicred Integração RSMG, a Dilson Metz conversando com a gente, falando principalmente aqui sobre a distribuição do resultado aos associados da Cicred. Obrigado.